Começou durante toda essa semana a promoção Sou Mais Paraíba ou até a Dural Estoque. Promoções em diversos setores e no setor de eletro a promoção começa dessa maneira. Conta pra gente o nosso amigo Clóvis. Atenção, Bacabal e região. Gente, olha, tá valendo aqui é no Armazém Paraíba Mega Promoção Sou Mais Paraíba. Só começando a semana com muitas ofertas aqui no maior e melhor centro de compra de Bacabal. O Armazém Paraíba que é sucesso em qualquer lugar. Vem pra cá, aproveita nossas promoções. Olha só esse lindo refrigerador aqui da marca Samsung. 391 litros. Olha só que lindo esse refrigerador, gente. Top de linha. Esse aqui é top de linha mesmo. Olha, toda dona de casa quer ter um refrigerador desse na sua cozinha. Vem pra cá aproveitar a promoção aqui Sou Mais Paraíba. Só começando. Olha o preço, gente. 10 parcelinhas de R$339,90. Sem juros nos cartões de crédito. Isso mesmo. 10 vezes sem juros de R$339,90. Tem mais. Tem mais refrigeradores aí na oferta. Promoção em refrigeradores. As melhores marcas, os melhores modelos pra você aproveitar aqui no Armazém Paraíba. Olha só, gente. Show calor, gente. Vem pra cá pro Paraíba. Aproveita. Olha só, gente. Promoção aqui nos ar-condicionado aqui também no Armazém Paraíba. Esse aqui é da Electrolux. 12 mil BTUs de capacidade. Olha o preço. 10 parcelinhas de R$241,90. Isso mesmo. Pra você aproveitar aqui nos cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. Vem pra cá, aproveite. Climatizador. Continua a promoção também nos climatizadores aqui, ó. Especialmente esse aqui pra você de 80 litros. Olha só o preço. 10 parcelinhas de R$146,90 pra você aproveitar aqui na promoção. Tem mais ofertas. Vem pra cá, vem pra cá. Aproveita porque a promoção tá só começando. E na estande de celulares, gente. Também promoções aqui pra você aproveitar aqui na promoção Somais Paraíba. E tá aí, ó. As melhores marcas, os melhores modelos em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Pra você, cliente e amigo, vim comprar aqui o seu celular da Samsung. Diversas marcas aqui pra você. Olha aqui, ó. Esse aqui, o telefone Samsung, o A05. 128GB de memória para tudo. Escuta o preço. O preço baixou, gente. Olha aqui, ó. 749 à vista. 10 sem juros de R$74,90. Vou repetir, ó. 749 à vista. 10 sem juros de R$74,90. Mega promoção Somais Paraíba. Só começando aqui no setor de imóveis elétricos. Pra você, cliente e amigo. Vem pra loja, aproveita. Vem, vem, vem pro Paraíba. Vem, vem, vem pro Paraíba. Vem, vem, vem pro Paraíba. Obrigado.